Muito bem-vindos, aula 2. Vou pedir perdão na aula 1, gente. Acabou que eu me estendi um pouquinho, tá? Mas foi por um motivo, tá? O assunto é mais complexo. Vamos lá. O essencial para posicionamento. Conteúdo, SEO e tráfego. Eu vou te falar resumidamente o que é isso aqui e você tem que saber que isso existe. Bom, vamos lá. Conteúdo. Para começar, conteúdo, eu tenho aqui nos meus favoritos, ó, mercados. Quando eu falo mercados, eu quero dizer o seguinte. São os mercados meus de atuação, tá? E um, eu, após três anos de estudar marketing digital, entre várias coisas possíveis, que eu já vou mostrar para vocês, Vou dar só uma pinceladinha. Estudos, marketing digital, olha aqui, ó. Afiliação, tráfego, criação de site, desenvolvimento, design, design thinking, Facebook, Google, LinkedIn, plataforma, SEO. Cara, é muita coisa. Entre tudo isso, o que eu fiz? Eu escolhi algumas áreas de, vamos dizer, de especialização. Para, assim, para eu atuar de verdade mesmo, né? Marketing de conteúdo, persuasão e CRO. CRO é uma área muito nova, eu vou falar disso com vocês mais para frente, mas chama de otimização de taxa de conversão, tá? Mas é mais ou menos isso aí. Então, até para vocês saberem já. Elton, você escolheu fazer o quê dentro de marketing digital? Marketing de conteúdo, persuasão e CRO. Dentro de persuasão, ainda tem mais três coisinhas, ó. COPE, não, três, não, quatro, né? COPE, Neuromarketing, PNL, tá? Nós usamos, sim, PNL dentro de marketing digital. Eu queria que essa informação seja nova para você. Eu vou falar disso mais à frente. E Storytelling, bom? Então, vamos voltar lá. O que que é? Quando eu falo conteúdo, tá? Na verdade, deixa eu explicar, vou botar aqui melhor, né? Marketing de conteúdo. O correto, gente, para você saber, é marketing por conteúdo, tá? Marketing por conteúdo. Elton, o que é isso? Marketing por conteúdo. Existe uma forma, tá? De você fazer o marketing. Assim, marketing o quê, né? Qual é a diferença entre marketing e vendas? O marketing atrai, né? As pessoas, os consumidores, os clientes, enfim. E as vendas recebem esse pessoal e faz a venda, né? Então, gente, como você disse fazer marketing por conteúdo, é atrair por conteúdo. Imagina que você poste um vídeo lá no YouTube, onde você explique como você emagreceu 7 quilos em um mês, tá? Em 30 dias, usando Herbalife, por exemplo. Isso é conteúdo? É, é conteúdo, tá? É um vídeo, tá? Quando eu falo é conteúdo, eu estou me referindo a um vídeo, a um artigo, a um podcast, a um e-book, a uma palestra online gratuita, a uma palestra presencial gratuita, tá? E por aí vai. Então, você ensinou várias pessoas como é que você fez aquilo. Você já parou pra pensar que essas pessoas, elas vão te perguntar. Olha só, cara, como é que você fez isso? Ótimo. Aí, era justamente isso que você queria. Você acabou atraindo pessoas pra te perguntarem sobre aquilo que você vende, tá? Herbalife. Imagina que você é uma mulher elegante, sabe? Perfumada, cheia de joias e tal. E as pessoas te perguntam. Ah, falando de tal, poxa, você está sempre bem arrumada, perfumada, né? É, eu trabalho com... Deixa eu ver... Renaudê, tá? Ah, mas que é isso, Renaudê? E aí começa o teu relacionamento pra tentar trazer essa pessoa, fazer aquela virar um lead, tá? Se ela te der um e-mail, um WhatsApp, um telefone, cara, ela já é um lead teu. Ela é um... Lembra da definição de lead que eu passei no vídeo passado? É... Potencial comprador daquele que você vende. Então, é daí que vem o termo marketing por conteúdo. Não é mais você sair plantando outdoor no meio da tua cidade e esperar que isso vai dar resultado. Não é mais você sair fazendo anúncio e tudo quanto é canto, tá? Gastando rios, cachoeiras de dinheiro e achar que isso vai resolver, tá? O marketing por conteúdo, ele é muito efetivo porque ele trabalha... Na verdade, ele não tem custo, tá? Custo de financeiro, não. Tá? Você vai... É como se você vendesse o que você faz, o que você é, tá bom? Exemplo, você conseguiu parar de fumar com o método X, só que o método X foi você que criou, desenvolveu. Opa, peraí. Então, eu posso... Eu vou atrair pessoas assim, que eu vou querer parar de fumar também e eu posso vender o método X, tá bom? É isso. Resumidamente, marketing por conteúdo é isso. Entende que isso é assunto batido dentro de marketing digital. SEO, gente, isso aqui não silencio nem céu, pelo amor, tá? É SEO, tá? SEO. No ruim, no ruim, fala SEO, tá? Mas SEO é como você lê isso aqui. Traduzindo, seria Search Engine Optimization. Otimização para mecanismo de busca. Esse é um assunto muito técnico, tá? Se você for estudar SEO, eu não aconselho que você vai estudar SEO a fundo, tá? O que eu indico é aprender SEO para vídeos, por exemplo, SEO para artigos, que eu vou até falar lá na frente. Eu vou te ensinar a fazer o SEO básico de vídeos e o SEO básico de artigos. São técnicas que você consegue ranquear o teu artigo, ranquear o teu vídeo nas primeiras exposições, ou do Google, ou do YouTube, tá? Respectivamente aí, tá? É um assunto muito, extremamente técnico. Não queira sair estudando SEO a torta e adoridade ou não, porque ele é muito técnico. Lembra, o meu trabalho aqui é de consultor. Eu vou te livrar, eu vou, assim, te livrar de dor. Se você for, ah, SEO, SEO, cara, você vai se arrebentar, tá? Para ter uma ideia, o ideal para você entender o SEO satisfatoriamente é que você conheça HTML, é que você conheça PHP, é que você conheça JavaScript. Tá, eu sei, você não entendeu nada do que eu falei. Por quê? Porque são linguagens técnicas de programação, tá? Eu estou falando de DI, ok? O essencial eu vou te passar mais à frente. Mas já adianto aqui que ele faz parte da tríade de posicionamento. Gente, quando eu falo posicionamento, é posicionamento online, tá bom? Você vai usar SEO também para se posicionar online. Eu vou falar disso mais à frente quando formos escrever um artigo e otimizar esse artigo para aparecer nas posições primeiras do Google, tá? Bom, tráfego, eu já falei. Acho que você já está careca de saber o que é tráfego. Resumidamente, é, o que é tráfego? É você gerar uma quantidade de visitas para um site. Mais à frente eu vou explicar também o seguinte. O tráfego pago e o tráfego orgânico, tá? O orgânico ou gratuito, tá? Mais à frente eu vou falar disso com... Assim, mais destrinchado, tá bom? Gente, é isso. Entendo, então. Resumindo, o essencial para poses... Como é que é? Então, como é que eu me posiciono na internet, né? Como é que eu posiciono a minha marca? Como é que eu faço o meu marketing pessoal? Cara, pode correr atrás de marketing de conteúdo ou por conteúdo. O termo mais usual é por conteúdo. Pode entender o razoável, o essencial para vídeos e artículos de SEO, tá bom? E pode saber gerar um mínimo tráfego para a tua página de captura, tá bom? Que vamos viajar já. Joia? Gente, abração. Até logo. Tchau.